O presente já é demais, né? E olha o presentaço do Maurício Borges pro vôlei brasileiro. Bola lá no fundo, grande saque. 6 a 3. Cachopa. Aí o Maurício bota no chão. Vamos aceitar, né, Fabi, a decisão da arbitragem que o juizão também tá lá querendo fazer o melhor dele, né? Capricha Cachopa, chama o Douglas. Não caiu, o Zimmermann pegou. Weber bate no bloqueio, triplo no Brasil. É ponto, o brasileiro subiu o muro. Frustração lá do Gianni, o técnico da Alemanha. Fromm, amorteceu no bloqueio. Tales, Cachopa, escolheu o Douglas, escolheu o Douglas, escolheu bem. É ponto do Brasil, do Brasil. O Líbero pegou, Fromm, na deixada, Cachopa ligado. Maurício Borges. Que bola quentíssima, que foguete. Que ponto do Brasil. Acontecer na sua frente, né? Posicionada ali no fundo da quadra. Maurício. Cachopa. Maurício de novo. A Rússia ainda lutando por vaga. Cachopa. Vem o Douglas. Douglas. Cachopa. Chama o Maurício. Chama o Maurício. Importante pra acabar com essa sequência alemã, Fabi. Sem dúvida. Colocar a mão. 3 a 0. A França ganhou da Argentina, 3 a 0. O Brasil tá precisando de um 3 a 0 pra chamar de seu, né, Fabi? Vamos lá e já vamos fazer um a 0 nesse início do terceiro set. Douglas. Douglas dando troco lá do outro lado. É ponto brasileiro. 4 a 3. O Brasil já ganhou os dois primeiros sets do jogo. Ótimo saque também. Ótimo saque. Essa bola não volta. Cachopa lá do outro lado. Bola comprida com o Douglas.